Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no YouTube. Sempre vídeos de esperança, de alegria, vídeos espirituais. Alguns vídeos nos levam às lágrimas, mas só para nos dar a certeza do amor de um Deus maravilhoso que insiste em nos amar apesar de quem somos. Que Deus continue abençoando muito você, sua vida, sua família. Vivemos tempos difíceis, delicados, complexos, tempos diferentes, onde a gente não tem todas as respostas e sequer sabemos fazer todas as perguntas. Mas Deus está no futuro já aguardando você e a mim. Assim como Deus cuidou e protegeu o povo de Israel lá no Egito, você se lembra? A última praga do Egito, o povo de Deus estava dentro das casas. Passaram o sangue do cordeiro, os umbrais da porta e Deus protegeu o seu povo. Eu tenho certeza de que Deus vai proteger os seus filhos. Fique em casa, fique seguro se você puder ficar em casa. Fique em casa, fique feliz. Não se esqueça de cuidar muito de você e de qualquer outra pessoa. Não cumprimente com as mãos, mantenha uma certa distância. Chegando em casa já tome banho, lave bem as mãos. Faça a sua parte. É o poder de Deus sempre unido ao esforço humano. Cada um fazendo a sua parte, nós vamos passar por essa tempestade. Não se esqueça, não existe tempestade que dure para sempre. Toda tempestade passa e essa também vai passar. Pode acreditar nisso. Eu quero agradecer a todos aqueles que já são inscritos no canal. Você já se inscreveu no canal, ativou as notificações. Isso é muito importante. Porque aí o YouTube vai avisar você toda vez que tiver um vídeo novo aqui. E aí você olha o título, vê se te agrada ou não, se te agradar, se estiver ali em harmonia com o teu sentimento no momento, com a tua disponibilidade, você assiste. Certo? Então não deixe de deixar aqui os seus comentários, o seu like. É muito importante isso. Aí o YouTube mostra esse vídeo para mais e mais pessoas. Tá bom? Um grande abraço também a todos os meus amigos, membros do canal, que têm ajudado poderosamente na pregação do Evangelho. Se você não sabe o que é ser membro do canal, assiste esse vídeo até o final. E lá no final eu vou pegar e vou mostrar para você, vou indicar um vídeo bem legal para você entender como é que funciona ser membro do canal, vários benefícios, muita coisa legal. Tá bom? Que Deus abençoe muito você. O texto para a nossa reflexão hoje está aqui no Salmo 7. Eu não sei se você já gastou tempo com o Salmo 7, mas o 7 na Bíblia é o número da perfeição, né? Você sabe, são sete cores do arco-íris, são sete os dias da semana, são sete as notas musicais. E o Salmo 7, ele tem uma mensagem poderosa e importante para você. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, se você estiver aí, ou então só acompanhe aqui comigo, o Salmo 7, no verso 9, que diz assim, deu justo que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Primeira coisa que você precisa saber é que Deus sonda as mentes e os corações. Sabe aquele pensamento que diz assim, de boa intenção o inferno está cheio? Pois é, eu não concordo. Quando a intenção é boa, Deus entende. Mesmo que você erre, quando a tua sinceridade ocorre, quando você é verdadeiro entre o que você pensa, o que você sente, o que você fala, as tuas intenções, quando as intenções são boas, enche o céu. Quando as intenções são ruins e enche o inferno. Você entende que essa expressão de boa intenção o inferno está cheio? É uma expressão difícil e complexa? Não dá para acreditar nela. Por quê? Porque às vezes o indivíduo pode até cometer uma boa ação, mas se dentro do coração dele a intenção for ruim, não vale nada. Quer ver um exemplo? Dízimo. Devolver o dízimo é uma boa ação, é bíblico, mas se você fizer isso com o espírito errado, esse teu dízimo vai ser uma maldição na tua vida e não uma bênção. Se você estiver tentando comprar a lealdade, o amor de Deus ou as bênçãos de Deus, é melhor você não devolver dízimo. Porque se você faz isso achando que está comprando Deus, você está humanizando Deus, você está rebaixando Deus a uma banca de negociações. Então veja, o ato em si é bíblico e é bom. Eu sou dizimista, talvez você seja também. Mas se você faz com a intenção errada, amigo, você está jogando o seu dinheiro fora e o teu coração está cada dia mais podre. Então primeiro a gente precisa purificar as nossas intenções. Você quer ver um outro exemplo? Vou dar um exemplo assim, corriqueiro. Se o indivíduo dá um presente para alguém, um bom presente, isso é gostoso, a pessoa receber um presente é um sinal de afeto, é um sinal de apreço, é um sinal positivo. Agora, se a intenção daquele que está dando um presente é ter algum tipo de vantagem lá na frente, a ação é boa, a intenção é ruim, ela é uma intenção dupla. Esse tipo de coisa eu quero que você saiba, que eu e você somos vítimas o tempo todo. O texto que eu e você lemos diz que Deus é justo, nosso Deus justo, que sonda as mentes e que sonda os corações. Deus sabe exatamente o que pensamos, o que sentimos e a intenção do nosso coração. Em coisas espirituais, em coisas profissionais, estudantis, o que eu e você devemos procurar é ter a harmonia entre a ação e a intenção. Então a minha intenção é presentear para que a pessoa fique feliz. Por isso eu escolhi um presente que ela gosta, um presente que eu fui, eu escolhi, representando o meu amor, existe a harmonia entre a tua intenção, o teu sentimento e a ação. Isso é coerência, isso é integridade, porque integridade vem da palavra inteiro e não partes. O indivíduo trabalha só com fragmentos. Não. Deus sonda a mente e o coração. Deus sabe o que eu e você pensamos. Ele sabe o que eu e você sentimos. É por isso que a gente não consegue mentir para Deus, porque Ele lê o nosso coração. Ele sabe exatamente quem somos. Por isso eu e você não precisamos tentar esconder nada de Deus. Ele já sabe os nossos pecados, já sabe que nós não cometemos pecados, talvez por falta de oportunidade. Ele conhece tudo. Ele conhece a podridão mais profunda de qualquer ser humano. e ainda assim nos ama. E ainda assim se preocupa conosco. Ainda assim Ele olha para você e para mim e nos chama de filhos. Esse é um Deus extraordinário que eu e você encontramos na Bíblia, na palavra de Deus. Por isso, confie no Senhor. Acredite, Deus está protegendo o teu lar, a tua casa, a tua família, os teus filhos, teus avós, teus pais. É hora de confiança, mais do que nunca é hora de confiança. O texto ainda diz, olha, dá fim à maldade dos ímpios. Eu não sei quem é você, eu não sei de onde você está assistindo esse vídeo, eu não sei em que ano que você está assistindo esse vídeo, certo? Em que momento que você está assistindo. Mas uma coisa eu sei, se existem pessoas más atrás de você, destilando veneno e maldade, saiba de uma coisa, Deus coloca fim a esse tipo de gente. Assim como Deus disse lá no livro de Jó, para as ondas do mar, até que virás e não passarás, Deus põe limite na maldade do diabo e Deus põe limite na maldade humana. E Deus vai colocar limite na maldade de pessoas que querem a tua destruição. Agora, eu e você usamos a arma da luz. Eu e você não pagamos o mal com o mal. Eu e você escolhemos não fazer mal àqueles que nos fazem mal. Você tem ideia de quantas pessoas já falaram mal de mim na internet? Você tem ideia de quantas pessoas entraram em contato comigo para me xingar? Você tem ideia de quantas pessoas são más? Você tem ideia de quanta gente é malévola, maledicente? E quanta gente me odeia? Você não tem ideia. Você não tem noção. Agora, eu continuo forte. Sabe por quê? Porque eu sou fraco e frágil. E aí, eu me escondo na rocha. Eu me escondo em Cristo Jesus. E Ele recebe as pedradas por mim. O meu fardo é pesado demais. Eu não consigo carregar. E aí, eu me apresento ao Senhor Jesus e digo, pelos méritos do Teu Filho Jesus, me proteja. Me cuide. Olha, se eu não fosse frágil, se eu tentasse segurar tudo no peito, amigo, eu já teria caído em depressão profunda, talvez nunca mais me levantasse. A minha sorte é que eu sou fraco. E aí, eu me escondo atrás de quem é onipotente. Então, sabe o que acontece? Quando me xingam, quando falam mal de mim, quando tentam me passar para trás, quando tentam puxar meu tapete, quando querem me agredir, quando querem me violentar, eu estou atrás de Jesus. E sabe o que? Eu tenho certeza que cada uma dessas pessoas terá que se ver com Deus. Cada uma delas. Todas. sem exceção. Devem se arrepender, não porque fizeram contra mim, mas porque estão fazendo contra um filho de Deus. E se fazem contra mim, com certeza devem fazer com outras pessoas. E eu escolhi não ser como eles. Eu escolhi pagar o mal com o bem. Você nunca me viu falando mal de ninguém na internet, né? Isso não é de agora, não é de um ano, dois anos. Mais de vinte anos. Você nunca me viu falando mal de ninguém. Eu tenho minhas convicções. Eu falo e converso e digo o que eu penso. Mas você nunca me viu dizendo o nome de alguém e falando mal de alguém. Eu posso não concordar com a atitude de alguém. Mas nunca vou xingar. Nunca vou agredir. porque eu escolho ser diferente daqueles que me agridem. Eu acho que esse é um bom caminho para você seguir também. Eu sei que existem pessoas que estão assistindo esse vídeo agora que também são agredidas. Que também são perseguidas. Que também são odiadas, difamadas. Inventam mentiras. Eu sei que você passa por coisas assim. Descanse no Senhor. Seja fraco. Seja fraca. E esconda-se na rocha. Esconda-se atrás de Cristo. porque Ele vai te proteger. Ele vai te cuidar. Ele vai te amparar. Tenha certeza e tenha convicção disso. Tem um monte de gente que te odeia. Mas tem um monte de gente que te ama. Tenha certeza disso. Não esmoreça. Se você tentar rebater e agredir aqueles que te agridem você vai perder. Aliás, você já perdeu. Mas se você estiver escorado na rocha que é Cristo nem todo o inferno contra você vai sair vitorioso. Se todos os demônios se levantarem em um único momento contra você eles não são nada. Se você estiver escondido ou escondida em Jesus. Faça isso. O Salmo continua agora aqui no versinho 15 que diz assim Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. sua maldade se voltará contra ele sua violência cairá sobre sua própria cabeça. Quem cava um buraco cai nele. Tem gente que não consegue ver mas ele está cerrando o galho que ele mesmo está sentado. Todas as vezes que alguém profere maldição contra você ele está sendo amaldiçoado. todas as vezes que alguém critica você ele está recebendo o veneno. Todas as vezes que alguém agride você ele está se machucando. Tem certeza disso? Deus é justo. Deus é justo. E ele está vendo a injustiça que estão fazendo contra você. Jesus Cristo vê a tua dor. Ele vê a tua angústia. Ele vê a tua lágrima e o teu sofrimento. Aliás a Bíblia diz no mesmo livro de Salmos que todas as nossas lágrimas estão diante do Senhor e ele conhece cada uma delas e elas são preciosas porque elas são recolhidas por Deus no odre dele. Há um lugar onde a tua lágrima cai e ela é guardada de maneira preciosa por Jesus. Ele entende tudo o que você está passando. Ele conhece o teu passado conhece as tuas dores teus traumas conhece o que você tem vivido as injustiças que tem sofrido. Ele sabe o quanto você queria ser feliz e não consegue. Ele conhece a tua tristeza mais profunda. Ele sabe que dia após dia você não consegue ser feliz não consegue se animar. Ele conhece a tua depressão ele conhece o teu pânico ele conhece o teu lar desmoronando ele conhece o teu filho longe de você ele conhece a tua filha que se enveredou pelo mundo da homossexualidade ele conhece tudo da sua vida ele jamais te abandonou. Ele cuida de você. Tenha certeza Deus é justo ele é o justo juiz e além de ser justo além de ser cem por cento justo ele é cem por cento misericórdia cem por cento é por isso que ele consegue disciplinar em amor como ninguém na terra como ninguém no universo ele orienta em amor ele castiga em amor ele corrige em amor perfeito nunca se esqueça que você é filha de Deus filha você não é sobrinha você não é órfão você é uma filha de Deus preciosa aos olhos do Senhor Jesus o mundo pode desprezar você o mundo pode não dar valor para você e para mim mas creia que você é preciosa para o Senhor Jesus e ele está aí agora nesse momento perto de você acredite isso que fez com que você se arrepiasse nesse momento nada mais é do que Jesus dizendo assim filha eu pego você no colo eu cuido de você e eu vou para sempre cuidar de você acredite falta muito pouco tempo para Jesus voltar a essa terra e ele virá para resgatar seus filhos e suas filhas homens e mulheres que sofreram durante toda a vida foram 80 anos de dor 80 anos de sofrimento de pobreza de angústia de decepções e Jesus Cristo virá buscar você para que nunca mais você sofra para que nunca mais você derrame uma lágrima para que não haja mais morte para que não haja mais dor nem desespero nem angústia nem depressão a volta de Jesus é breve agora o ímpio aquele que se diz cristão e violenta agride critica rouba mata porque tem gente que mata com a língua mata com a boca são maledicentes pessoas que são amaldiçoadas por elas mesmas esse tipo de gente eu não queria estar na pele delas eles vão de essas pessoas a bíblia diz que eles vão declarar pedras e roxidos caiam sobre nós esconda-nos daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro quem poderá suster-se quem poderá suster-se eu não sei o seu nome eu não sei qual é a cidade que você vive mas eu sei que Jesus está aí com você ele te ama e jamais vai te abandonar querido esse vídeo fez sentido para você esse vídeo foi luz de esperança foi sal na tua vida esse vídeo de alguma maneira fez você respirar então em nome do Senhor Jesus compartilhe esse vídeo vai ali compartilhe não custa um centavo para você compartilhar mas milhares de pessoas podem receber esse vídeo através da sua ação que Deus te ajude que Deus te fortaleça e se você quiser me apoiar apoiar o meu ministério seja membro do canal vai aparecer um vídeo aqui sugerindo seja membro aparece eu ali assim clique ali veja o que é ser membro do canal você vai me ajudar muito sendo membro do canal que Deus abençoe você vamos juntos pregando o evangelho vamos juntos levando a palavra de Deus para todas as pessoas de todas as denominações todos são muito bem-vindos aqui no YouTube e aqui nesse canal aqui só não é bem-vindo ódio desprezo aqui não é bem-vindo crítica isso nada é bem-vindo mas todos os pecadores vão encontrar aqui um lugar de refúgio que Deus abençoe você e até o próximo vídeo